Galerinha, hoje eu tô com essa touro aqui, ó Trocar o filtro, a corção da cabine dele E pessoal, desmontei já aqui, ó Porta-luva Aqui, ó Tá vendo? Tem um parafuso aqui Outro aqui, outro aqui, ó E outro aqui, ó Que é na lateral aqui, tá vendo? Vocês tiram essa tampinha aqui, ó Essa tampinha aqui é só encaixada Aqui, ó, vendo? Encaixada aqui, ó Vocês podem colocar uma chave aqui que ela sai, ó A gente tira esses parafusos Aqui embaixo também Tem outros parafusos Ó Os parafusos aqui, ó Aqui embaixo, aqui, ó Aí tem uma tomadinha aqui da lâmpada Pra tirar, ó Tá vendo? Vocês tiram Tem esse suporte de 5x aqui também, ó Ó Vocês tiram esses parafusos aqui Tiram o suporte Aí tem a tampinha aqui, ó Do filtro, ó Vendo, ó Essa tampinha aí Tem um parafusinho aqui, ó Vocês tiram esse parafuso e tiram a tampa E tiram a tampa Aí tem uns encaixos aqui na lateral, ó Ó Dos dois lados, ó Só de um lado só, aliás Encaixa assim dentro, ó Caixa aqui dentro, ó Olha Vocês tiram o parafuso Vem aqui na lateral, ó Na orelhinha Ó, já tira Mas primeiro tem que tirar o parafuso Certo? Vou mostrar a vocês como é que tava o filtro aqui Aqui, pessoal A situação do filtro, como é que tava Vem lá Ó Vou dar uma soprada aqui, pá Tirar uma ra poeira Já soprei, agora eu vou colocar o filtro novo Agora no lugar Tirar o porta-lovo aqui pra fora É o porta-lovo aí Aqui, ó Parafuso aqui 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 Na lateral E mais três aqui dentro Um, dois, três Pra vocês tirarem esse parafusinho Vocês vão tirar essa tampa aqui, ó Pra encaixar daqui, ó Vendo, ó Coloca uma chavinha na final lateral aqui Que ela sai Automaticamente Tem mais essas pecinhas aqui pra tirar, tá vendo? Igual eu falei pra vocês E essa tomadinha aqui Tem maior cuidado pra tirar É, Galinha, eu tô com o filtro aqui, ó Essa touro Tem mais porçãozinha A seta aí pra baixo A função dela é essa aqui, ó Tá vendo? Colocar a tampinha Colocar a tampinha Colocar a tampinha Apertei aqui Certinho Vamos colocar esse suporte aqui, ó Vamos suporte aqui, apertando agora Colocar a porta logo E aí galera, apertei esse parafuso Apertei esse 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 E mais dois aqui embaixo Esse aqui e isso aqui Agora é só colocar a tampinha A tampinha é encaixada É não A bateria sai colocar uma chavinha de fenda aqui Que ela sai Bom O serviço tá finalizado Se vocês gostaram de dedicar aí, pessoal Trocar o filtro aí Se inscreve no canal aí E deixa um joinha pra nós Você vê, galera? Valeu Tchau Tchau Tchau